Prazer demais estar aqui, viu? Muito grata. Eu, Adson. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Circo marimbondo, circo marambanha Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, larga minha saia Se eu te der um tombo, tomará que caia Circo marimbondo, circo marambanha Eu cheguei de longe, não me atrapalha Vê se não me amola, cai na minha saia Se eu te der um tombo, tomará que caia Su-tu-pe-po-pi-daba-daba Su-tu-pe-po-pi-daba-daba Tup, 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 tup